A entrega de 240 monitores cardíacos, que juntamente com os respiradores que já foram adquiridos pelo Estado, da empresa WEG, nós temos a condição de equipar nossos hospitais em pelo menos mais de 200 leitos de terapia intensiva para enfrentamento do Covid, em um curto espaço de tempo. Hoje, inclusive, já encaminhamos à cidade de Blumenau 31 respiradores da WEG, um município que está recebendo monitor também destinado pelo Estado para que se consiga colocar leitos de terapia intensiva à disposição da sociedade. Em resumo, conseguimos, então, juntar forças de diversas origens, de diversas atuações, para que se consiga, de fato, fazer um enfrentamento nesse momento um tanto quanto delicado do nosso Estado para enfrentamento da Covid.